Vamos bailar isto! Vamos ensanhar, temos que seguir o orgulho de parela. É a nossa dúvida. Fazer aqueles bons esportes que ela sabe fazer. Tinha que sair para trás de uns. Tinha que sair para trás de uns. É isso, nós temos alguma segurança? Não quero segurança daqui a pouco. Claro! Olhem, olhem para trás! O que é que está a fazer? Hoje vou-te dar uma oportunidade, a ser apanha-bolas. Assim o Cucos Anvonal começou, ok? Bora! Para além dos filhos, ele tem que ver as dicas. É um troço de um troço. Não deixa lá, não se lembra, veja aqui, veja aqui. Veja aqui. Olhem lá em cima. Olhem lá em cima. Olhem lá, olha aí. Olhem lá em cima e olhem lá em cima. Passas-me? A mim. Sempre a mim. Nunca a outra. A bola vem, apanhas, passas. Sim. Hoje vamos jogar com a tua bola, está bem? Hoje vamos jogar com a bola do Félix. Vamos jogar com a bola em 1. Vamos jogar com a bola. Vamos jogar com a bola e atestadeira. Espere-se, espere-se. Os vais, eis. Siga, duro. Debere-se. Espere-se. Vamos, vamos, vamos! Não, não, não. O que é isso? O que é isso? O campeão!